Simples assim, quer começar Não entendeu, já foi, já viu Um como eu, como você Não quer jogar, nem quer saber Quero o que é, sabe o que faz Vive sem medo de sofrer E ter que dizer adeus E ter que ver Vai por aí, vem pra ficar Aconteceu, foi bom, valeu Sem um porquê, sem um sinal Deixa rolar um novo amor Só de prazer se satisfaz Vive sem medo de perder Quando a onda bate, o barco vai Quando o trem não para Quando o grito pede a boca, mas não sai Palavra, canta o coração E aí 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 E aí